Vou chamar agora da Ultra Pharma Pet, Clara Brasil. Eliana, sempre é bom estar aqui no seu programa. Que duplinha fantástica, parabéns, viu? Agora eu quero falar com vocês de casa. Quando você quer um medicamento barato, você já sabe que pode contar com a Ultra Pharma. Agora, quando você quer um medicamento barato para o seu pet, nem sempre é tão fácil assim. É por isso que a Ultra Pharma lançou a Ultra Pharma Pet. Tudo para a saúde, bem-estar do seu animalzinho de estimação. Agora você encontra na Ultra Pharma Pet.com. E com preços imbatíveis, padrão Ultra Pharma, que vocês de casa já conhecem. Não tem jeito, a Ultra Pharma não para de inovar. Pois é a primeira farmácia pet online do Brasil. Recado dado, medicamento barato para o seu pet é na Ultra Pharma Pet.com. Obrigada, Ultra Pharma. Obrigada, Clara.